Luz acolhe, luz da conforto e claro que nós estamos aqui no laboratório da luz. E é nessa mesa aqui que acontecem os melhores negócios, não é, Patrícia? É aqui que são feitos os projetos, é aqui que são feitos os planos com os clientes, não é? E aqui que eles fazem as escolhas deles. Patrícia, já soube que foi um sucesso. Foi, queria te agradecer muito. O Bazar foi ótimo, te agradecer. Veio o tempo ruim desde o final de semana. Que coisa boa, não é? Tirou o filho do Bazar, veio bastante gente. E eu vou ter que contar uma coisa pra vocês, porque a Patrícia não conta essas coisas. Porque eles fazem tudo na surdina. Gente, a renda desse Bazar, parte da renda desse Bazar vai ser revertida pra creche mamãe e bebê, não é? Que é uma atitude linda do Laboratório da Luz, que já ajuda essa creche com outras ações, não é? Isso, isso. Então as pessoas estavam comprando e nem sabiam que estavam ajudando, não é? E trabalham com crianças com bastante dificuldades, então eu acho que... Que bacana, Patrícia. E é importante. É, mas não adianta quem tem luz própria, como o Laboratório da Luz, como a Patrícia, como a Bina, sempre pensa no próximo, não é? Isso é muito legal, viu, Pat? Eu acho que isso faz bem pra gente. É, e as gurias nem falaram que o Bazar tinha essa finalidade. E... É, parte da renda nós vamos revertir em alimentos. A gente já sabe nem o que dizer, viu, Pat? E foi tão bom essa iniciativa que a gente tá pensando em fazer, já estamos nos organizando pra fazer um outro Bazar antes do final do ano e pensando até, talvez, em pedir que as pessoas tragam quem está com brinquedos, que precisam ser arrumados, ou coisas que a gente possa levar pro Natal dessas crianças também. Não, muito legal. Muito bom. E as crianças, a creche, são beneficiadas e a gente também. Com produtos de super qualidade, não é? A um precinho... É, um preço. Assim, não é? Super atrativo. Então, dezembro, podemos esperar? Podem esperar que nós vamos ter outro Bazar. Me diz uma coisa, Pat, aqui no Laboratório da Luz, vocês fazem, não é, essa troca pro LED, que tu me falasse. Vocês fazem todo o projeto pra pessoas sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Não é? Hoje, 90%. Como é que funciona isso, Pat? Hoje, 90% dos nossos projetos já são em sepunificações com LED. Pouca gente hoje procura a lâmpada convencional, até porque ela quase não existe mais no mercado. Pra quase todos os tipos de lâmpadas que nós conhecemos anteriormente, já existe a lâmpada em LED pra substituí-la. Mas as pessoas têm aquela ideia meio errada, não é? De que trocar as lâmpadas por LED, tu vai ter aquela luz fria em casa. É uma ideia errada, é falta de informação, não é? Exatamente, é uma ideia completamente errada. Nós temos disponível no mercado hoje três tonalidades básicas de cor. O branco morno, o branco neutro e o branco frio. Nós moramos com o clima frio e úmero de boa parte do ano. Então, as lâmpadas que caem melhor nas nossas casas, nos nossos projetos, são as lâmpadas de coloração branco morno ou branco neutro, dependendo do ambiente que você vai usar. Por exemplo, se é uma cozinha, se é uma área de serviço... Tem muita claridade, não é? Exatamente. A intenção é dar a área de limpeza, a área de assepsia. Claro. Vamos usar o branco neutro. Se são áreas como uma circulação, uma cozinha gourmet que é voltada para a sala, a gente pode trabalhar tranquilamente com as lâmpadas de LED de tonalidade branco morno, que trazem mais aconchego para o ambiente. E elas têm hoje vários formatos, não é? Tem até aquela com formato de velinha. Tem com formato de vela, a antiga lâmpada palito, uma loja na palito que consumia muito. Hoje nós temos batagens bem baixinhas para substituir essa lâmpada com o mesmo rendimento. E quanto que representa em termos de economia? Só para ter uma ideia, uma lâmpada de croica, que a maioria das pessoas tem várias em casa para iluminar quadros, fazer um pouco de cenário, consumia, consome, porque ela ainda está sendo vendida, 50 watts. Nós podemos substituir essa mesma lâmpada com a mesma eficiência luminosa por uma lâmpada de 6 watts. Imagina! Então é quase 10% do que... Aliás, a verdade é assim, nessa situação é bem mais do que isso. Claro. Do que essa lâmpada consumia. Não, e as pessoas têm uma ideia um pouco errada em relação, assim, ó, quem nunca veio aqui no Laboratório da Luz, tu não imagina que tu pode vir aqui para comprar as lâmpadas. A gente tem a ideia só do lustre, suntuoso. Não, não, não. E você tem todo esse tipo de serviço também, não é, Pathy? Exatamente, todo tipo de lâmpada. Nós visitamos os clientes para saber... E com preços super competitivos também, não é? Preços ótimos. Nós estamos sempre pesquisando o mercado. Eu acho que um dos piores atributos que uma loja pode ter é ser uma loja cara. Claro. Nós não queremos isso, né? Então nós estamos sempre tentando conseguir um ótimo produto com um preço muito honesto. Não, e com a vantagem de que se tu vai, por exemplo, num supermercado ou numa ferragem para comprar as lâmpadas, se for o caso, tu não vai receber a orientação que se recebe no Laboratório da Luz, não é? Então tu faz uma compra muito mais consciente, não é? Isso. Mais econômica. Mais econômica, porque tu acaba não botando dinheiro fora, não é? Exatamente. Contra mais eficiência. A Pathy vai nos mostrar um exemplo aqui. Hoje é o dia da dica de iluminação. Vamos lá. Só para ter uma ideia, Carmen. Esse era um equipamento... Isso é uma luminária, não é? Uma luminária. Uma quadrada. Um equipamento que a gente usava até então em áreas de serviço, em cozinha. Ela era usada com lâmpadas... Banheiro. Eu usava no banheiro, com lâmpada pele. Olha, gente, ela é quadradinha, então ela vai embutida. Ela tem um filtro na frente. E esse é um aparelho antigo, não é? É. Olhem a altura. Ou seja, se alguém fosse embutir isso na sua casa, teria que ter por dentro do fogo... Claro, esse espaço. Esse espaço aqui. Tu teria que ter um rebaixo de gesso. Rebaixo de gesso. Se não tem, não tem como botar. Enfim, qualquer outro... Exatamente. Hoje, nós subimos por uma placa com essa medida. Isso aqui tem a mesma função que essa aqui, só que nessa finurinha. Nessa finurinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Exatamente. Essa aqui, por exemplo, é uma placa de 24 watts. Nós temos desde 6 watts. Pequenas, em vários formatos. Quadrados, retangulares. Tu vê que legal. Até a placa de 60 por 60. Olhem só. Olha o que é a finura. E a limpeza da instalação. Aqui tem um plug que se liga ao driver. E esse driver se liga a... Sim, sim. Super simples. E o melhor, Carmen, que além de todas as vantagens que eu já te comentei sobre o uso dessa peça em relação a essa, tem uma maravilhosa ainda, gente. Essa aqui custa metade do preço. Sério? Um equipamento desse. Quanto que custaria esse aqui? Luminária, mais as ruas lâmpadas, em torno de 148 reais. Tá, e esse pronto? 73 reais. Eu não acredito, Paty. Tem 25 mil horas de uso. Imagina. Iluminação super eficiente. Não, então além da economia que tu vai ter na tua luz, na tua conta de luz, tu vai ter uma economia na hora da troca também. Na hora da troca. E, Paty, uma coisa assim, ó, que eu me pergunto e que as pessoas também devem estar se perguntando. A gente quando pensa em trocar as nossas luminárias, trocar tudo por lâmpada de LED, tu pensa, bom, não é todo mundo que tem a habilidade de fazer. E daí ela pensa que já tem que contratar uma outra pessoa. O Laboratório da Luz tem uma equipe especializada para fazer essa troca? Tem uma equipe especializada para fazer isso. Temos equipes especializadas. São três equipes que fazem diariamente isso na casa do cliente. Que são pessoas de super confiança. E que nós indicamos com toda certeza para ir à casa do cliente. O que já era bom, ficou melhor ainda. E você pode conferir isso aqui no Laboratório da Luz, que fica na Regente. Quem vem do Pé-Ganilo, lá do Shopping Guatemi, atravessa o viaduto da Cados Gomes, passa a Panvel. A Regente é a primeira depois da Panvel à direita, número... 409. 409. O estacionamento, além dessas coisas maravilhosas que tem aqui, a gente encontra as luminárias, o serviço e toda a orientação. Semana que vem a gente volta para o Laboratório da Luz. E a gente adora fazer isso. Amam, não é? A gente vê a paixão no olho da Pathy, quando fala em luz. A gente gosta muito da iluminação. É isso aí. Semana que vem, Pathy, a gente volta aqui para mostrar um pouco mais do Laboratório da Luz. Tá ótimo. Espero vocês.